Olá a ideia família Pascua e Drenas ao YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal hoje vamos fazer aqui uma admissão nesse caso não é admissão fazer a tubagem da admissão daqui do nosso EZ vamos meter aqui a tubagem em alumínio de 76 juntamente com o filtro a puxada depois ao para-choques eu vou fazer depois se calhar não vai ficar no vídeo mas mesmo depois vai levar também hoje vamos só tratar mesmo disto aqui o nosso EZ também da fazemos a revisão nele mas bora hora isso é que foi bem e aqui está o material que vamos usar esse caso é um tubo de 76 o nosso filtro réplica HKPS precisamos só daqui duas noções de silicone e as braçadeiras que vamos totalmente é só isto para fazer aquilo que queremos fazer eu comprei isto aqui na Maxei na loja da Maxei onde eu compro sempre isto ficou um valor de 69 euros isto tudo foi um euro cada abraçadeira 10 euros cada coisa desses 15 euros o filtro e 30 euros este tubo por isso legal foi vamos lá proceder a montar a instalação disto bem vamos lá retirar aqui isto isto já tá aqui fora do sítio para fora cortar agora e agora vamos cortar vou retirar este pouquinho vou aliviar aqui isto pronto ultrimo e já retirámos aqui o tubo e isto já não vamos usar por isso vai lá bom bom tinta agora с porque isto é muito comprido, não dá, fica a bater aqui, vamos ter que cortar para ficar a medida exata que a gente quer, neste caso vai ser mais ou menos, estamos a ver, este bocadinho temos que cortar, é isto aqui assim, vamos lá aqui fazer a marcação para depois a gente cortar, bora bora, pronto já fizemos a nossa marcação, não vai ser esta, esta aqui, este bocadinho depois vou acrescentar aqui na ponta, juntamente com esta junção, que é para poder fazer a caixa que eu já tinha em mente, neste caso igual à que tinha feito no amarelo, isso bora lá. Pronto, já está aqui, isto aqui é uma extensãozinho, que é para depois o filtro vir mesmo aqui a esta parte, isto agora entra aqui, é só meter depois as braçadeiras para apertar, para fazermos agora um testezinho, é bem misto, é bem misto. Fica assim, isso aqui, pronto já está aqui, apertado a braçadeira, agora, apertado, agora vem aqui, vamos adaptar isto aqui também, e fica quase pronto, vou ter que fazer aqui a caixazinha, e é logo foi. Pronto, eu queria fazer agora a caixa, tirar já as medidas todas, para fazer aquela caixa aqui fechada, pronto, já estive aqui a cortar um bocado, vamos lá ver como é que isto vai ficar, depois isto está pronto, é pintar isto também de preto, deixar secar, que vai ficar clean, bora, bora. Pronto, já fizemos aqui a caixa, isto, agora vamos pintar, vamos lavar, pintar, preto tomate, bora que bora, já sabem como é que é, vamos lá, fazer a colocação da tinta. Pronto, e nós vamos mexer nisto, o que é que chega aqui, mais um VTIzinho, bora, bora, com a minha bateria, mas pronto, né, está aqui o jovem, liga lá o carro. Vamos também meter agora uma linha, quem sabe, não liga, deixa eu dar o toque na bateria, já deu ali o toque na bateria, quem sabe está aqui, drenas, escrito, bora que bora. Pega lá. Pronto, não pega, tinha que ser para o vídeo, não pega, pô, caralho, já vos mostro o carro a trabalhar, bora, bora. Pronto, se o gajo queria abrir a porta, fita puta, e o gajo chega aqui, o que é que o gajo está a ver, ó, para ver, amigos, é assim, olha a tua cara, o vídeo, não, calma. Tinha que ser com mecânico, só podia, aí, dá-lhe um cheirinho. Original, ou não, depois vamos ver este carro aqui no banco de potência, pronto, para afinar, vou gravar este carro. Pronto, já temos aqui a caixa de ar feita, a tubagem de 76, o filtro que está lá dentro, e pronto, fica muito mais clean, e aprova muito, muito mais, já por experiência própria. Por isso, bora lá, família, demos. Vou mostrar agora o carro a trabalhar, e vão vir já o suco do ar, do gajo. Vamos ver o cove start, pode, pode, dá-lhe. Dá-lhe respirar muito mais. Dá-lhe respirar mesmo? O que é que haces? Tá bom. Se aprova, e aprova bastante, família. Sei por experiência própria, e mesmo por um amigo meu, que fez exatamente o mesmo, para a prova, digamos assim só, aprova bem. Por isso, está aí mais uma dica para a série B, como o B, está aqui uma dica. Pronto, já viemos aqui ao posto de abastecimento, pelo menos meter 15 euros, não subiu nada, quase, mas dá para safar que é só ir daqui, pela oficina, experimentar o carrinho, tranquilo. Bora lá, família. Tá, então só aqui um bocadinho o carro, como ficou. Sei que aprovou, mas hoje é para a oficina de novo. Falta meter a embreagem ainda, grande tiro. Mas até dia 22, vai estar com a embreagem, vou estar lá no Mundo da Picaria, em Fátima. Vocês já sabem qual é a ideia. É gofé. Bem, família, vocês viram o carro a puxar. O carro está a patinar bastante embreagem mesmo, em altas patina bastante, mas pronto, está aí, até dia 22 já vai ter se resolvido. Vamos lá, dia 22, Mundo da Picaria, Aeródromo de Fátima. Vamos lá, vocês vão lá ver os carros daqui da oficina também do Coroço Motorsport a ir lá. Vamos lá puxar também. Pá, venham lá, estejam à vontade, podem vir falar, podem vir tirar foto, é tranquilo mesmo. Sou uma pessoa super tranquila, por isso é só comentar e vir. Mas pronto, família. Espero que tenham curtido do vídeo. Instalamos a caixa, criamos uma caixa, instalamos a tubagem de 76 de alumínio, filtro, a réplica HKPS. E já sabem, bora, bora. Deixem o vosso like, o vosso comentário, o que é que acharam. Mesmo que vocês algum dia já fizeram, se aprovam, se não aprovam no vosso carro. E já. Comentem, partilhem. E subscrevam o canal. Já estava uma falhada. Mas pronto, demos família. Fui. E subscrevam o canal.